A batida foi por volta das 7h40 da manhã de hoje na rodovia em Pato Branco, sentido Itapejara do Oeste. Uma colisão envolvendo um veículo da Polícia Militar, ISFOX. Os ocupantes sofreram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico. Prestaram socorro no local do acidente, o SAMU, e o Corpo de Bombeiros. Nós deslocamos aqui para um auxílio a atendimento de vítimas, envolvendo uma viatura da Polícia Militar. Chegando no local, constatamos uma colisão traseira, acho que a viatura diminuiu aqui na subida e o carro colidiu na traseira da viatura. Atendemos duas vítimas, duas vítimas código 1, duas vítimas leve, sem ferimentos de maior gravidade. Mas uma foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, outra pela viatura do SAMU. O médico estava no local e fez os primeiros atendimentos e deslocamos ambas para os hospitais mais próximos aqui.